Olá, boa noite, Brasil! Começa agora o nosso sensacional, o nosso encontro de todas as quintas-feiras. O programa de hoje está muito especial. A nossa queridíssima Alessandra Scatena topou falar com exclusividade sobre a morte do grande amor da vida dela. O empresário, Rogério Gerbali, em uma entrevista emocionante, ela lembrou dos planos que eles tinham e revisitou os últimos momentos do seu queridíssimo marido. Vamos assistir! Hoje eu tirei a tarde para conversar com uma amiga muito especial, essa lindona, apresentadora, talentosa. E eu estou tão feliz de poder estar conversando com você hoje, Alê. Eu também, Dani. Obrigada. Essa pandemia deixa a gente tão distante, né, Mia? É verdade. Primeiramente, Dani, eu quero agradecer a Deus e agradecer a você por toda a força que você tem me dado, né, desde quando o Rogério estava na UTI, você mandava orações para mim. Eu vou tentar não chorar. Mas pode chorar, que eu vou chorar junto com você, viu? Não tem problema. Porque você me deu muito apoio, né, você me mandava orações, você estava comigo, né, muito obrigada mesmo de todo o coração, minha amiga. Deus te abençoe grandemente, você e sua família, essa família ainda que você constituiu. Imagina, você precisar de mim, sabe, eu acho que os amigos são para isso, não é só para nos momentos como você já esteve na minha casa, de aniversário, da gente poder dar risada, dançar, mas os momentos, assim, difíceis também, né? Os amigos estão para isso, não é, Alê? É verdade, eu agradeço você e tantas outras pessoas também que me deram tanta força, foram correntes de oração, assim, enorme, sabe, Dani? Rogério, graças a Deus, Rogério era muito querido. Ele era só uma gêmea, né, porque... Eu acredito que... Conheceram muito jovem, né? Eu fazia parte de uma turma, eu sempre tive amigos muito mais velhos que eu, né, amigas, né, também, então, nós fazíamos parte da mesma turminha. E aí, eu me enfiava em alguns concursos de beleza, aquelas coisas furadas, todas. Ah, não, não era não, vai. Não, não. Aí, eu falava para o Rogério, eu falava, ah, Gerbali, que eu sempre chamava ele pelo sobrenome, todo mundo chamava ele pelo sobrenome, né? Eu falei, vai lá, eu vou participar de um concurso tal, de beleza tal. Eu falei, vai lá, torcer por mim, ele ia. Mas nunca imaginei na minha vida que eu fosse namorar com ele, né? Mas ele, é, mas ele sempre estava ali disposto a torcer por mim, ou, enfim, uma pessoa sempre muito boa, muito carinhosa, né? Até que um dia eu olhei para ele com outros olhos, né? E a verdade é que depois disso, em seis meses vocês se casaram? Esse tempo? Não, então, seis meses nós decidimos que nós íamos casar, né? Seis meses de namoro, Dani. Aí, nós decidimos que nós íamos nos casar. Porém, demorou cinco anos para a gente casar. Esse ano, nós fizemos 28 anos juntos, né? Entre namoro e casamento, né? Quase 30 anos. E, Alê, e ele não tinha ciúmes de você? Porque, assim, você começou a trabalhar na televisão, você fazia muito sucesso, você aparecia no clipe lá do, até o clipe que você passou, mostra, maravilha. Do Charlie Brown Jr. Do Charlie Brown Jr. Você trabalhou como assistente de palco, toda linda, num programa que tinha muita audiência. Ele não tinha ciúmes? Ele te apoiava? Nunca foi machista de falar, não, mulher minha não... Nunca. Nunca. Olha, ô Dani, eu tive nesse percurso todo aí, eu tive mais ciúmes dele do que ele de mim. Se eu falar para você, amiga, que a gente brigou, principalmente da parte dele, que nós brigamos por ciúmes, principalmente da parte dele falando, né? É mentira. Nós nunca brigamos por causa disso. Não que nós tivéssemos um casamento perfeito, não é isso. Nós tínhamos nossas brigas... Uma complicidade, um parcerismo, né? Mas tinha muito isso, né? E tinha essa confiança. Tanto que ele sempre torceu por mim, ele sempre... Então, ele sempre dizia para mim, né? Eu falava para ele, Mo, eu não entendo esse seu jeito de amar, né? E ele dava risada. Falei, porque você não tem um pouquinho de ciúmes de mim, né? E ele dizia sempre, ele falava, mas você me dá motivo para ter ciúmes de você? Então, era isso. Tanto que esse momento que eu estou vivendo aqui na RedeTV, Dani, que eu te agradeço do meu coração também, né? Quando o meu padrinho, o que eu... O Homero Salles foi meu padrinho de casamento, né? E ele me ligou, né? Me dando essa boa nova, fazendo esse convite, tudo. Eu chorei muito, porque ele estaria assim, ó, vibrando, sabe? Vibrando com você. Nunca teve... Tanto que você, no momento que você trabalhava na TV, né? Você, ô, Alê, estou aqui com você. Ai, queria estar aí para te dar um abraço. Eu também, Dani. Desculpa. Mas ele estaria muito feliz, muito feliz com essa conquista, com esse meu retorno para a TV, aqui na RedeTV, onde, sabe, eu fui tão abraçada. As pessoas têm tanto carinho comigo, né? E eu acho que ele estaria muito... Acho, né? Eu tenho certeza que ele estaria muito feliz mesmo. Parece mesmo que vocês são almas gêmeas, né? Porque ele sempre te apoiou muito nos seus sonhos, de você trabalhar na TV. O momento que você também decidiu parar, que você queria se dedicar, porque você é uma super mãe. Além de ser uma ótima esposa, uma excelente mãe, né? Que você meio que largou também do seu sonho, de trabalhar também para cuidar dos seus filhos. Esse foi o momento também, assim, que ele te apoiou, né? Naquele momento, não foi? Foi. E aí você começou a viver aquela rotina de dona de casa, né? É, foi... Já faz, né, 10 anos, que quando eu fiquei grávida do Stefano, eu tinha um programa lá em Minas, sul de Minas. E quando chegou já para ter, eu falei para o Rô, eu falei, amor, eu não quero mais, né? Eu quero me dedicar aos meninos, eu quero ficar 24 horas com eles, né? Eu quero me dedicar totalmente a eles. E aí ele falou, ele falou, ó, avó, a gente aperta, né? A questão financeira, ele falou, mas faz o que o teu coração manda, você vai ser feliz fazendo isso? Ele falou, então faça. Então ele sempre me apoiou, sempre. Então ele sempre me colocou para cima, né? Ele sempre me fez a minha autoestima elevar, né? Eu falo que eu fiz uma homenagem para ele. Então é isso, ele só me fez bem, sabe? E me deu duas coisas mais lindas desse mundo. São os seus dois filhos, né? São os nossos filhos, né? Oi, Catena, contando um pouquinho, eu sei que é muito difícil às vezes você relembrar de tudo isso, eu até agradeço, assim, pela confiança, por você estar com o teu coração, sabe? Eu sei que é um momento difícil, é um momento de luto, de dor. Às vezes é difícil, a gente quer seguir a vida, como você está trabalhando, fazendo as suas coisas, cuidando dos seus filhos. Mas, assim, para as pessoas que te acompanham, que gostam muito de você, às vezes as pessoas, nossa, mas o que aconteceu? Aconteceu, né? Porque você é uma pessoa muito discreta, você não é de ficar falando, de ficar expondo a sua intimidade. E esse é o momento, assim, que você tirou, não, quero falar com a Dani, vou falar sobre isso. Até para as pessoas entenderem o que aconteceu, porque foi assim, vocês estavam em São Paulo, né? Vocês desceram para a praia, como que foi? Eu queria que as pessoas entendessem exatamente quem está ligando agora a TV, falasse, nossa, mas o que o Rogério faleceu? O que aconteceu, né? Para a gente informar as pessoas que acompanham o Sensacional. Olha só, você que é assinante do RedeTV Plus, para tudo agora o que você está fazendo. Para agora, abre a câmera do seu celular e aponte para o QR Code aqui na tela da sua TV, está vendo? Você vai ganhar agora os seus pontos. Pegou os pontinhos, gente? Atenção, que ele vai ficar aqui na tela da sua TV por só somente cinco minutinhos, viu? Agora é a hora, gente. Cruza os dedos para ter mais chances de ganhar nos sorteios o Festival de Prêmios da Primavera. Sem pagar nada por isso, viu? É só pegar os seus pontos ao longo da programação da RedeTV. Quando você acumular mil pontos, você ganha um bilhete extra para concorrer. E olha só que legal. Durante a semana, você tem chance de acumular três mil pontos, ou seja, três vezes mais chance de ganhar, pagando o preço da assinatura normal, viu? Então, pegue agora os seus pontos, mas isso só vale para quem já é assinante do RedeTV Plus. Então, se você não é, entre agora e participe. Eu sei que é um momento difícil, é um momento de luto, de dor. Às vezes é difícil, a gente quer seguir a vida, como você está trabalhando, fazendo as suas coisas, cuidando dos seus filhos. Mas, assim, para as pessoas que te acompanham, que gostam muito de você, às vezes as pessoas, nossa, mas o que aconteceu? Porque você é uma pessoa muito discreta, você não é de ficar falando, de ficar expondo a sua intimidade. E esse é o momento, assim, que você tirou, não, quero falar com a Dani, vou falar sobre isso. Até para as pessoas entenderem o que aconteceu. Porque foi assim, vocês estavam em São Paulo, vocês desceram para a praia. Como que foi? Eu queria que as pessoas entendessem exatamente quem está ligando agora a TV. Falaram assim, nossa, mas o que o Rogério falou assim? O que aconteceu, né? Para a gente informar as pessoas que acompanham o Sensacional. Sim, sim, posso falar assim. Olha, Dani, eu sempre tive um carinho muito grande por você, você sabe disso. Eu falo, a gente tem uma afinidade, né? E eu tenho muito carinho, muito respeito por você. E nós estávamos fazendo a nossa quarentena certinho, todas as precauções, né? E aí o Rogério falou assim, ah, amor, vamos lá para o Guarujá, né? Ficar lá um pouco com os meninos, pode trocar um pouco de diário, né? Os meninos vinha aula online e tudo. Ele, em época de imposto de renda, que o Rogério tinha um escritório de contabilidade, né? Eu falei, ah, vamos, né? E aí no dia 24, ele falou, amor, eu não estou bem, acho que foi o molho de camarão que a gente comeu, né? Ele achou então que era uma intoxicação alimentar. Olha só! E aí na quinta, dia 25, às 5h30 da manhã, eu comecei com a dor, acordei com a dor de cabeça, ô Dani, terrível. Uma dor de cabeça que eu nunca tinha tido, muito diferente, né? Com dor nos olhos. Total! Para mim, pareceu um adenque. Ele sentiu enjoo, né? Ele estava com essa... A questão estomacal, né? Vamos dizer assim, com dor no corpo também, uma febre espaçada, que eu também tinha, uma febre espaçada, assim, não alta, lhe dava mais à noite, né? E aí foi... A gente foi levando os dias, assim, na sexta, esse amigo nosso, o Miri, né? Ele conversando com o Rogério, ele falou, Gerba, isso daí é COVID, né? Vê direitinho, vê o seu oxímetro, a oxigenação, né? O Rogério acabou comprando aquele oxímetro, de colocar no dedo, e nós só piorando. Quando foi no sábado, eu peguei e falei pra ele, eu falei, mô, vamos amanhã embora, pra São Paulo, porque não estamos bem, não estamos melhorando. Subimos no domingo, na segunda, fomos até a Beneficência Portuguesa de São Caetano, chegando lá, o diretor do hospital, que é amigo nosso, o Antônio Cubira, ele falou, amigo, você vai ficar, mas eu não percebi a Dani, assim, falta de ar nele, né? Ele estava, assim, bem, vamos dizer, ele estava bem. Nós não perdemos o paladar, enfim. E os meninos? E os meninos, eles pegaram também? Os meninos, sem nada, todos nós pegamos o COVID, graças a Deus, os meninos foram sintomáticos, Dani, né? Então, quem ficou pior mesmo foi o Rogério e eu, né? Fiquei assim, o Rogério, ele ficou, logo que ele foi internado, ele já foi direto para a UTI, mas ele estava, ele estava bem, ele estava lá, ele estava consciente, lúcido, né? Você vê, nós fizemos, na segunda, nós fizemos o teste, deu negativo o teste do COVID, né? Ele só foi dar positivo na quarta-feira, né? Dois dias depois que deu positivo para todos nós. Mas o Rogério, desde segunda, ele ficou, desde o dia 29, então, de junho, ele ficou na UTI, né? O pessoal da equipe lá da UTI fazia videozinho para mim, dele, né? E mandava para mim, eu fazia, ele mandava para ele, né? Na quarta-feira, o pulmão dele ficou bem debilitado? Ficou, né? Ele entrou no hospital com 75% do pulmão acometido e eu estava com 25%, né? Tanto que na segunda-feira, os médicos mesmo da Beneficência Portuguesa, eles queriam me internar. Eu falei, como vai me internar? Com quem vou deixar meus filhos? Se eles estão infectados, por mais que o exame tinha dado negativo, quem vai ficar com os meus filhos? Eu falei, não, eu vou para casa, me isolo em casa. Então, aí ficou acertado o quê? De dia sim, dia não, eu voltar no hospital para fazer tomografia, para ver a evolução do vírus, né? Porque para eles, pelo protocolo, eles já viam que eu estava, que todos nós estávamos com a Covid, né? Tanto que foi confirmado na quarta-feira. Na quarta-feira, aumentou um pouco mais o acometimento do meu pulmão e aí eles decidiram internar tanto eu como os meninos, porque eu não tinha com quem deixar os meninos. Então, eles decidiram que o Stefano, que é o menor, ficaria comigo no quarto e o Henrico ficaria no quarto à frente, da frente. E eles fizeram um tratamento em mim e o tratamento também nos meninos preventivos. e depois... Ele tinha diabetes também, não tinha? Mas ele era controlado, não era? É, ele tinha diabetes, Dani, e era controlado até para o remédio, ele nem tomava insulina. Assim, ele jogava bola com a molecada na praia, sabe? Ele era super ativo, fazia esporte. Ele era ativo, ele brincava, ele não tinha problema nenhum, só que pelas contas desde o primeiro dia que ele ficou ruim, pelas minhas contas deu quando ele estava na UTI, no décimo quarto dia, desde o primeiro dia que ele ficou ruim em casa, foi onde deu o pico do Covid e que fez ele ser entubado, né? E foi aí que nunca mais eu conversei com ele. Em momento algum, ele falava, ele sempre falava em Deus, ele falava assim, logo, logo, eu estou guerreando, mas logo, logo, a gente vai estar junto. Falava para os meninos, meus amores, logo, logo, estaremos juntos, brincando. O papai logo vai estar em casa. Ele não imaginava, nós não imaginávamos, Dani, a gente achava, e eu acho que isso passava na cabeça dele também, que tipo assim, ah, eu vou ficar uns 10 dias aqui na UTI e logo eu saio, né? Porque ele fazia só oxigênio, né? A VNI, né? Que é uma máscara diferenciada de oxigênio. e, só que aí, tanto que tiveram que entubar ele, assim, de uma hora para outra, não deu tempo nem de ir, né? Ele não esperava isso, ele não esperava. Nenhum de nós esperava. Era só por vídeo? Meu Deus, era a mesma coisa, só por vídeo, mesmo tendo no ambiente do hospital, era impossível chegar perto, chegar perto. Não, porque nós éramos proibidos de entrar na, era uma UTI só de COVID, né? Então, por lei, pelas regras do hospital, não poderia estar fazendo esse contato. na UTI entubado, é um momento difícil, assim, né? Porque você ficava vendo um monte de notícias também, difíceis, né? Porque você estava acompanhando também, né? Pessoas, pessoas perdendo seus entes. O que que passava na sua cabeça? O que que você sentia naquele momento de ver ele tão, ao mesmo tempo, perto de você, que você estava num ambiente do hospital, mas, ao mesmo tempo, não poder chegar perto do seu marido pra você poder cuidar, de estar ali, poder conversar. É diferente, né? A gente é proibida, né? De estar perto. Tá difícil isso, né? E, na realidade, a gente não fazia nem ligação por vídeo, né? Ele mandava um videozinho, mandava um videozinho, porque a gente não conseguia nem conversar, né? E eu sempre evitei de ver as notícias do Covid, Dani. E, principalmente, nessa época, quando ele estava na UTI, eu tentava não ver, né? E, quando me ligaram falando que ele tinha sido entubado, meu mundo caiu, amiga. Assim, sabe? Eu perdi o chão, mas eu perdi o chão. Eu não consegui me controlar emocionalmente, mesmo por causa dos meninos, né? Porque só estava nós três em casa, né? Eu não podia ter ninguém lá comigo. Então, eles que me deram apoio, porque acabou comigo. Acabou, sabe? Depois de um bom tempo, eu consegui respirar, né? Voltar o foco em Deus, falar, Senhor, né? Me capacita, me acalma, tudo. Aí, depois, deu esse tempo, porque todos os dias os médicos da UTI conversavam comigo. Eram dias, assim, terríveis, Dani. Terríveis, porque eu acho que eu cheguei a comentar com você essa parte bíblica, né? Que fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O meu era o contrário, sabe? Porque eu acordava já desesperada, descompensada emocionalmente. Eu nunca fiquei assim na minha vida. Eu tinha dor de barriga, eu tinha dor no peito. As minhas mãos e meus pés adormeciam, formigava, rocheava. a minha boca adormecia, né? Tudo por causa do nervoso. Tanto nervoso. Enquanto os médicos não me ligavam, eu ficava nesse tormento, eu ficava nesse desespero. Eles me ligavam. Se as notícias eram boas, eu ficava bem. Se as notícias não eram tão boas, assim, eu me desesperava, mas depois eu me centrava em Deus de novo e me acalmava, né? E toda noite eu acordava três horas da manhã pra orar por ele, né? E aí, teve um momento que você recebeu a notícia que o pulmão dele tava 90%, chegou a ficar 90% comprometido? Nossa, chegou a 90%, Dani. Ele deu o tempo também da intubação, né? Porque tem um tempo, não pode ficar mais do que aquilo. Aí eu tive que assinar pra ele fazer o tráqueo. Depois descobriram que ele tava com água no pulmão, tiveram que fazer um acesso pra... O rim começou a não funcionar, tiveram que fazer aquela pisma diálise, que é uma diálise minuciosa, que leva 24 horas essa diálise. Uma coisa que eu quero deixar também pras pessoas ficarem atentas, Dani, quando se fala do Covid, as pessoas falam ah, eu vou ficar 14 dias de reclusão, de isolamento, porque vai passar. O meu foi quase um mês. O vírus foi em mim quase um mês. Então, é bom as pessoas se atentarem a isso, tomar cuidado, fazer os exames. Eu fiz três vezes os exames pra ver se eu já tinha saído do Covid, né? Aquele IgG, IgM. Então, as pessoas têm que se atentar a isso, né? A questão assintomática também é muito importante. Às vezes, você não tem nada e você tá com o Covid. E aí, é nessa hora que você passa pra outras pessoas, né? Esse negócio ah, mas eu não tô com febre, ah, não tô com nada, né? Enfim. E aí, na semana, começou, a semana que ele faleceu, Dani, começou a vir só notícias boas, né? E as notícias que os médicos... Eu lembro que a gente conversava todo dia, quase, todo dia você me mandava mensagem. Eu passava, você lembra? Eu comecei, eram tantas pessoas, eu tive que fazer uma lista de transmissão, né? Porque eram tantas as pessoas que estavam em oração por ele, né? É assim, eu nem imagino, tem pessoas que eu nem conheço que estavam em oração por ele. E aí, eu fazia um textinho, depois que eu falava com o médico, eu fazia um textinho, né, Dan? Até mandava pra você às vezes. Hoje ele fez a diálise, hoje tá melhor, hoje não recuperou melhor, mas a diálise acaba forçando um pouquinho. Eu lembro que você fazia esse boletinho pra gente. esse boletinho. Essa semana, eu lembro que você mandou, Dan, ó, tá melhor, ó, graças a Deus. É. Foi uma melhora absurda de melhora, não foi? Foi, foi. Então, nessa semana que ele faleceu, começou essas melhoras, aí você lembra quando eu falei pra ele, pra você, teve uma, acho que na quarta-feira foi uma melhora absurda, o pulmão tinha regredido muito o acometimento, o rim dele já tinha se regenerado, já tava, não precisava mais diálise, o pulmão dele, da água, já tinha, tinha dado, tinha tido sucesso, né, todos os médicos estavam, assim, com muita fé, confiantes que ele ia sair dessa, né, e aí começou, ele saiu dos, dos antibióticos e começaram a tirar as sedações, né, as três drogas que deixavam ele sedado. E isso era na UTI ainda, mesmo que depois que ele saiu, na UTI, na UTI, então começaram a tirar a sedação, a médica, a doutora Thaisa, falou, olha, nós estamos tirando a sedação, eu falava com o doutor Fábio também, que é uma equipe grande, né, e aí na quinta-feira ainda conversei com o médico e só coisas boas, né, olha, a lei, então a doutora Thaisa falou. Você sem nenhum contato com ele, sem poder chegar perto? Nada, nada, nada. Deus, ele sedado, então o que que a Juliana fazia pra mim enquanto ele tava sedado, né, eu mandei um óleo ungido, né, e ela falou, eu me proponho, a lei, né, ela como cristã também, ela falou, eu unjo ele todo dia, né, aí eu mandava os louvores que ele gostava de escutar, eu mandava pro celular da Juliana, a Juliana colocava no ouvidinho dele, mesmo ele sedado, né, ela colocava, nós temos muitos amigos pastores que mandavam orações, né, orando por ele, eu mandava, a Juliana colocava no ouvido, a equipe colocava no ouvido dele, né, mas isso tudo ele dando sedado, né, e quando na quinta-feira, ele não acordou da sedação, mas a doutora Thaisa falou, olha, é normal, porque tem uma das drogas que demora um pouco mais pra sair do organismo, né, é normal, nós vamos descer ele agora, a tarde, pra fazer uma tomo de pulmão, né, pra ver como tá o pulmão dele de novo, e já vamos aproveitar e fazer uma tomografia de crânio, mas eles fizeram lá, colocaram um aparelho na cabeça dele, pra ver as atividades cerebrais, tava tendo atividade cerebral, né, então, na quinta-feira, Dani, eu tava em paz, eu falei, nossa, eu tô cansada, eu vou tomar um banho, né, umas oito e meia, quase nove horas da noite, aí eu subi, eu falei pro Henrique, falei, Henrique, a mãe vai tomar banho, porque a mãe tá cansada, né, me sotocou o telefone, né, do hospital, aí eu já me gelei, eu já me gelei, e pediram pra estar indo lá no hospital, indo em Henrique, e falaram assim, mãe, não vai ser nada, é algum procedimento, que acho que eles vão ter que fazer, no pai, eu falei, não é, filha, não é, porque eu sempre deixei eles a par, né, Dani, de tudo que tava acontecendo, então, eu não conseguia chegar no hospital, eu não conseguia, eu errava o caminho, sabe, é uma coisa assim, absurda, é uma coisa que, a gente não quer que ninguém passe por isso, ninguém. E você já tava sentindo que, não era coisa boa? Eu já, eu tava falando com Deus, dentro do carro, eu chorava desesperadamente, né, eu falo, Senhor, por quê? Né, porque tava na cara, né, Dani, que ele tinha falecido, chegando lá, eu pensei, eu pensei que eu ia morrer, sabe, eu pensei que eu ia morrer, eu falei, agora pronto, agora eu vou morrer, sabe, porque minha pressão foi lá em cima, me dava um aperto, eu não conseguia respirar, né, e nisso eu já comecei a ligar, eu não sabia pra quem ligar, eu não sabia, sabe, quando você, você tem família, mas você não consegue pensar, pensar, raciocinar o que que tá acontecendo, né, imagina? Aí eu liguei pra minha cunhada, liguei pro meu irmão, falei pro meu irmão, vai pra minha casa correndo, liguei pra Lúcia, que, né, ela trabalha lá em casa, mas eu falei, é da minha família, a Lúcia, porque ela tá comigo desde que eu tava grávida do Henrico, né, eu falei, Lúcia, pelo amor de Deus, vai lá pra casa, e, sabe, aí começou, né, enfim, e aí eles deixaram eu entrar na UTI pra vê-lo, demorei muito tempo pra conseguir vê-lo, mas eu precisava ver, sabe, Dani, eu precisava ver, aí o Henrico quis ir pra lá também pra ver, sabe o que eu falo, amiga, assim, é, você perder uma pessoa que você ama, né, uma pessoa tão querida, já é difícil, mas você perder uma pessoa que você ama, você ama nesse momento de pandemia, é muito triste, amiga, é, é muito triste, é mais triste ainda, e eu falo assim, não só as pessoas, as pessoas sabem o que eu tô falando, não só aqueles que morreram por Covid, mas aqueles que morreram por qualquer outra doença, por causa desse maldito vírus, dessa pandemia, né, nós não podemos fazer um velório, a gente não pode se despedir, dos nossos entes queridos, sabe, dar um último adeus, por mais que o espírito da pessoa não tá mais lá, a gente sabe que é só o corpo, né, mas a minha sogra fazia mais de, né, mais de dois meses que não viu o filho, ela não pode se despedir do filho, o meu pequeno, o meu pequeno, ele não pôde dar um ponto final, o Stefano não pôde dar um ponto final, falar assim, meu pai morreu, é muito, é muito louco isso dentro da gente, Dani, é, sabe, porque na hora da, na hora que eu, eu fiquei um bom tempo lá dentro da UTI, me despedi, né, eu e o Henrico, depois quando eu saí, tinha vários amigos meus lá no hall de entrada, lá, lógico, todo mundo distanciado, né, lá do hall do hospital, aí chegou a funerária, eu falei, eu falei, eu preciso ir pra casa, eu preciso pegar a roupa do, o cor, aí a moça falou assim, não, ele não vai com roupa, ele vai nu, então assim, é uma coisa que você fala, meu Deus, né, você não pode nem botar um ponto final, porque quando você vê a pessoa ali, você fala, não, houve a morte, houve um velório, houve um enterro, o Rogério foi cremado, que ele, que foi a vontade dele, eu ainda pretendo fazer uma cerimônia assim, né, simbólica em relação a isso, porque nós amávamos muito o mar, muito a praia, nós tínhamos esse sonho futuro de morarmos na praia, né, no primeiro momento, morar aqui em Santos, um lugar mais próximo, aí nós falávamos assim, quando os meninos crescerem, cada um tem a sua família, a gente podia ir morar, morar pro Nordeste, abrir uma pousadinha pequenininha, simples, você compra um bug, vai fazer passeio, eu vou vender coco, eu vou cuidar da pousadinha, cheio de planos, cheio de sonhos, que difícil, então, você conseguiu acompanhar a Crematão? Você conseguiu acompanhar? Não, porque... A família conseguiu acompanhar nada? Nada, é assim, Dani, então, saiu da funerária lá de São Caetano, e pra minha surpresa, tinha muita gente lá, na frente, porque não houve, não houve velório, tá? Não. Não houve velório. As pessoas esperaram sair, nós fizemos uma oração, o Pai Nosso ali, o carro, com o caixão dele, dentro do carro funerário mesmo, né, todo mundo na rua, assim, distanciado, e nós fizemos um cortejo, até o crematório de Mauá, que ele foi cremado em Mauá, e não teve nada, assim, não... e... nada, 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 foi isso, a gente só fez um cortejo ali, e ali a gente se despediu, e voltamos pra casa. Nós sabemos, acreditamos que ele tá num lugar maravilhoso, nos braços do Pai, né, um dia nos encontraremos, né, eu creio nisso, né, estaremos juntos, num lugar maravilhoso, mas, é muito triste, Dani, é muito triste, e assim, você sabe, que, em momento algum, eu tinha, como você falou, eu não tinha, eu não expuse isso, né, eu achava que ele ia, ele ia ser curado, que nós íamos dar um testemunho sobre isso, mas Deus fez assim, então eu falo com Deus, eu falo, Senhor, eu não entendo, mas eu respeito a sua vontade, Pai, eu respeito, porque o Senhor sabe de todas as coisas, né, Dani, e, de repente, a salvação dele era essa, não a que nós queríamos, né, de repente, ele ficar acamado, de repente, ele ficar numa cama, vegetando, porque a gente sabe que esse vírus, ele, depois, as pessoas, às vezes, saem de uma, de uma UTI, do hospital, mas saem com sequelas, sequelas, sequelas gravíssimas, sabe, sequelas gravíssimas, né, então, se Deus quis assim, eu respeito a vida, sabe, eu continuo tendo fé em Deus, eu continuo orando toda noite, não ficou nem um momento triste com Deus? Não. Não ficou? Triste? Triste não, eu perguntei pra ele o porquê, porquê que ele tinha feito isso comigo, né, mas Deus é tão maravilhoso, Dani, que ele me acalma o coração, eu falo assim, Senhor, me coloca no teu colo, me coloca no teu colo, que eu preciso de um colo, e aí ele me acalma, sabe, então, momento algum, eu fiquei revoltada com Deus, eu só perguntei, eu, eu, eu tive que perguntar pra ele, eu falei, por que o Senhor fez isso comigo? Né, mas eu acredito, sabe, Dani, que o Rogério, pela pessoa maravilhosa que ele era, ele, ele tá num lugar maravilhoso, e que um dia a gente vai se encontrar assim. E se eu tô aqui, eu tenho que cumprir também a minha, a minha, a continuidade da minha vida aqui com meus filhos, meus filhos, você sabe, você tem duas meninas lindas, filhos, é bênção do Senhor, é presente de Deus, nisso tudo que eu tô passando, Dani, eu vejo assim, eu não tenho dado conta dos recados no direct, até peço desculpa pro pessoal que tá me assistindo, que me segue no Instagram, mas no direct, nas mensagens dos comentários, né, das postagens, eu não consigo ainda, mas o pouco que eu vejo, eu vejo quantas famílias estão passando por isso, quantas mulheres perderam seus maridos, com seus filhos pequenos, ou, sabe, perderam pais, irmãos, né, tem uma amiga minha que perdeu o pai e o irmão, em dois dias, ela perdeu o pai e o irmão, né, quantas famílias dilaceradas, né, por isso que a gente tem que ter fé em Deus, e fazer a nossa parte, né, porque o vírus ainda tá aqui, a pandemia não acabou, gente, eu peço pelo amor de Deus, sabe, que tenhamos consciência disso, né. Como que você tá lidando com tudo isso, minha amiga, porque eu sei que não tá sendo fácil, imagina, você tem dois filhos pra criar, ao mesmo tempo você tá, assim, mal, sensível, e ao mesmo tempo você tem que ser muito forte, porque tem duas pessoinhas ali que precisam de você, como que você tá conseguindo lidar com tudo isso? É verdade, Dani, tudo que você falou é verdade, sabe, porque é isso, bate o medo, uma insegurança, as vezes você se sente tão, tão sensível, e ao mesmo tempo você tem que ser tão forte, e eu e o Rogério, a gente decidia tudo junto, tudo, né, desde as pequenas coisas, enfim, né, eu falo pra você que o Henrico, o Henrico, ele, ele amadureceu muito, sabe, ele tá com 16 anos, ele fez 16 anos no, enquanto o pai dele tava na UTI, ele amadureceu muito, ele tá sendo um companheirão meu, Dani, sabe, um amigão meu, né, a gente jora junto, parece que ele tá indo trabalhar com você, te acompanhar, ele fala assim, quando dá, né, ele fala assim, mãe, vamos pra firma, vamos pra firma, e ele me ajuda, sabe, me ajuda nas coisas, e olha, ele é, ele é um menino, não é porque é meu filho, né, Dani, porque, né, a gente pra falar de filho, é, não somos suspeitas, né, mas ele é um menino de ouro, super preocupado, sempre foi, preocupado com o próximo, e eu falo assim, filho, você tem que viver a sua vida, né, eu sou sua mãe, e nós vamos nos ajudar, né, vamos nos ajudar, um ao outro, né, nós três agora, estamos juntos, então, a gente chora junto, um apoia no outro, enquanto um tá triste, o outro ergue, o outro, sabe, dá esse apoio, e, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, Dani, acho que não, mas o Rogério, eu sempre falava, que ele não ia ficar muito tempo aqui, ele não se, ele falava, ele falava, ele falava, ele sentiu com que ele ia partir cedo, olha só, se você tivesse a oportunidade, de ganhar um carro zero, pagando menos de 75 centavos por dia, ou um notebook novinho, pra sua família, agora na época do home office, é muito bacana, né, parece um sonho isso, né, gente, então você precisa continuar assinando o RedeTV Plus, e participar dos sorteios do Festival de Prêmios da Primavera, se você já é assinante do RedeTV Plus, já tá concorrendo automaticamente, se não é, acesse agora, redetvplus.com.br, e aponte a câmera do seu celular, para o QR Code, aqui na tela da TV, tá vendo? O pagamento, além de ser bem pouquinho por dia, não tem complicação nenhuma, gente, você pode usar qualquer cartão de crédito, e se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito, mas agora, vem cá, eu sei que você quer saber, é dos prêmios, não é? Durante a semana, tem chances incríveis de ganhar, você pode levar um notebook positivo, e até uma moto Factor 125 ABS, e amarra no alerta nacional, incrível, não é? E aos finais de semana, no Mega Senha, também sai um e amarra, e no encrenca, tem um Super HB20 Sense 1.0, gente, chique demais, né? E no final da promoção, você pode levar também, no encrenca, o Manivos, o Zento, TSI, então gente, assine agora, estação nova, promoção nova, maravilhosa, é o Festival de Prêmios da Primavera, aqui da RedeTV. Ficou com alguma dúvida? Então olha, preste muita atenção, no recado dessa dupla aí, maravilhosa, que vai te explicar, tintim por tintim, roda aí. Oi Dani, oi Carla, oi Maurício, oi você de casa, olha aí, você que está acompanhando o Festival de Prêmios, sabe? Agora está no Festival de Prêmios Primavera, nova temporada, é tipo aquele convite para assistir ao sensacional da Dani, na quinta noite, é, que a inteligente não vai perder, até porque, aqui você pode estacionar na garagem, um HB20 Sense 1.0, um carrão, investindo menos de 75 centavos por dia, isso quer dizer, que você pode sair de carro zero, sem precisar comprometer o seu orçamento para isso. Verdade, viu Maurício, eu não paro de pensar nisso, o valor que a gente gasta aqui para concorrer a esse carrão zero quilômetro, é muito menor do que uma passagem de ônibus, viu? Ou seja, assinar aqui o Rede TV Plus, é o negócio mais barato e vantajoso que você aí de casa, pode fazer para realizar o seu sonho, e aposentar, aquele transporte público lotado, não é mesmo? Boa ideia, Carla, eu faço essa conta todos os dias, e ainda fico impressionado com a ousadia da Rede TV, de fazer uma promoção maluca dessa, mas pensando bem aqui, sempre foi assim, o assinante sempre economiza, a Rede TV não, os prêmios são sempre incríveis. Ah, e você de casa, você quer mais? Aqui tem, viu? Você está vendo essa moto, Factor 125 e amarra? Pois é, dá para levar uma dessa no Mega Senha, gente, olha que linda com essa moto, você nunca vai chegar atrasado, já pensou? Maravilhoso, um sonho, Carla, e ó, se ela não for para a sua garagem, no Mega Senha, fica sossegado, porque a gente repete o sorteio durante a semana, no Alerta Nacional, é isso mesmo, são muitas chances de ganhar. Ah, e olha só, além da moto, você aí de casa também pode levar esse notebook positivo no programa do Siqueira, incrível, não é mesmo? Sabe quem já se deu bem assinando o Rede TV Plus? Olha só. Fui sorteada pela Rede TV, qual agradeço muito. Ah, e parabéns, arrasou demais, mas você que está em casa, você não vai dar uma chance para a sorte, não acredito, gente, assina logo, porque no final da promoção você pode sair pilotando esse carrão, esse Nivus, ele custa quase 100 mil reais, incrível, não é Maurício? É uma nave, e se você por qualquer motivo quiser cancelar a sua assinatura, você pode fazer isso com apenas três cliques. Dani, um beijo para você. Demais, gente, essa promoção, não é? Não fique fora e assina o Rede TV Plus, e muita boa sorte. E eu não sei se eu cheguei a comentar com você, Dani, acho que não, mas o Rogério sempre falava que não ia ficar muito tempo aqui. Não? Ele falava? Ele falava. Nossa, ele sentiu que ele ia partir cedo? Cedo. Ele falava isso. Para mim, eu brigava com ele. Quando ele falava isso, ele falava, amor, eu sinto que eu não vou ficar muito tempo aqui. Eu falava, para, amor, pelo amor de Deus, para de falar essas coisas, né? Até, ele morreu com 56, né? Antes de fazer 54 anos, ele falava assim, acho que eu não chego aos 54. Nossa. Isso, eu ficava desesperada, eu falava, para, né? Para de, né? Quando ele fez 54, eu falei, tá vendo? Fez 54. Quando ele fez 55, eu falei, tá vendo? Besteira da sua cabeça, né? Você já está com 55 anos, tudo. Mas ele não, ele falava assim, ah, é verdade. Não. Tanto que, nesse um mês que nós ficamos lá na praia, teve um dia eu fazendo café lá na cozinha, a gente começou a conversar, eu não lembro do que que foi, ele falou, falou de novo isso, né? E aí eu peguei, eu falei, ah, de novo isso, né? Aí eu brinquei com ele, né? Eu falei, então faz o seguinte, quem for primeiro, vem avisar, né? e dei risada pra ele, né? Eu falei, para com isso, né? Então, o que acontece? Quando aconteceu tudo isso, o Henrico começou a me mostrar, Dani, o WhatsApp, porque aí a gente começou a conversar, o Henrico falava, mãe, o pai sempre falava, pra que na falta dele, eu cuidasse de você e do Teté. Nossa, ele já tinha esse sentimento já, né? Nossa, e olha, uma semana, não deu nenhuma semana antes, o Henrico falou pra mim, ele falou, mãe, a gente lá na praia, e ele falou assim, tá vendo esses momentos que estamos juntos? Falou pro Henrico. Falou, isso que nós temos que guardar, filho, são esses momentos, porque uma hora não estaremos mais juntos. É lá, mamãe, você vai querer qual primeiro? Pabllo, Pabllo, Mica, ou o meu nome da sua incrível? Ah, sim. Ah, sim, pabllo, lá, velhinho, aqui no pabrito. Ai, muito bem. Mãe, agora qual você vai querer? Você. Ao fim. Olha o rabico, velhinho, dá um beijinho com a alquinha, troca lá. Ai, agora eu vim, ai, eu vim carinhosa, amigua, amigua, amigua. Ai, isso. Meu Deus. E ele vinha sempre falando isso, Dani. por isso no WhatsApp, assim, que o Rogério falava, filho, força, tal, ele sempre, né, o Rogério sempre apoiando, sempre, e sempre falava do Henrique, pra ele, na falta dele, pra ele estar de uma comida com o irmão. E o que ele tá fazendo agora, né? Tá fazendo. e eu falo pra ele, filho, você não vai carregar a cruz dos outros, a minha, do eu, do seu irmão, você tem a sua, nós estaremos juntos, nós nos propusemos a sermos felizes, em memória do papai, e nós vamos fazer isso. Então, sempre tentaremos ser felizes, lógico, que vamos ter outros problemas, outros obstáculos, na vida, mas vamos tentar ser felizes, porque o Rogério sempre foi muito feliz, sabe, o Rogério, o Dani, ele não queria demonstrar a tristeza dele, o incômodo dele, sempre tava feliz, sempre, ele sempre fazia, né, todas as fotos dele eram no joinha, tava no joinha, positivo. É. Então, eles sempre, eles fizeram questão de deixar uma mensagem pra você. Muito emocionante essa entrevista, né, gente? No segundo bloco, a gente mostra como a Lê, né, reagiu ao receber uma mensagem muito especial dos seus filhos. Nessa quarentena, né, gente, um cenário diferente, estou aqui diretamente da minha casa, por causa das medidas de combate ao Covid-19. Agora a gente assiste ao segundo bloco, né, da entrevista exclusiva que eu fiz com a minha queridíssima amiga, Alessandra Escatena. Ela falou sobre os últimos dias de Rogério, o grande amor da vida dela, que morreu vítima, né, do Covid em Júlio. Olha aí. eles fizeram questão de deixar uma mensagem pra você. Oi, mãe, estou aqui pra falar que você está sendo uma guerreira nessa hora difícil, você está nos sustentando, está nos apoiando, está fazendo a gente ficar alegre nessa hora. e eu quero falar que você tenha um bom dia e um bom trabalho por aí. Beijo, nós te amamos. Oi, mãe, a gente está aqui pra te agradecer por tudo que você está fazendo por nós nesse momento tão difícil da nossa vida, que você é a nossa rainha, você é a nossa guerreira, a gente te ama infinito, eu sempre te falo que eu te amo infinito e além, e pra sempre, eu vou sempre estar aqui, sempre vou cuidar de você e do Teté e a gente sempre vai estar junto pra um se apoiar no outro, tá bom? Beijo, mãe. Beijo, nós te amamos. A gente te ama, beijo. que benção que tem na sua vida, olha, que benção que você tem na sua vida. Você agarra nisso, né? Eu sei que é difícil, eu acho que não tem palavras pra falar num momento tão doloroso quanto você está passando, né? Muito difícil. Eu sinto demais por você, meus sentimentos, amiga. Que Deus tira toda essa dor no seu coração, que Deus te ademine com, sabe, uma leveza na vida, tira essa dor, sabe? Amém. Que você transforme só em saudade, só lembranças boas, não lembranças de dor. É o que eu espero, amiga, obrigada mesmo de coração. É o que eu falo, no momento nós estamos passando pelo deserto, né? Mas eu sei que Deus na sua bondade e na sua misericórdia ele vai tirar a gente desse deserto e vai acontecer isso que você está falando. Em nome de Jesus a gente vai passar por tudo isso. E eu só tenho que agradecer, né? A Deus, porque eu agradeço toda noite, primeiramente, que Deus nos proporcionou de o Rogério estar esse tempo todo com a gente, né? Agradeço por todos que oraram por ele, por nós, que ainda oram, né? Pessoas como você que querem o nosso bem, obrigada mesmo de coração e eu tenho fé que é um dia após o outro, eu sempre falo, é um dia após o outro, né? Eu eu tenho certeza disso, que muitas alegrias virão em nome de Jesus, Dani. Ai, amiga, eu queria estar aí pra te dar um abraço, sabe? Não vejo a hora de passar tudo isso, eu poder estar aí te dar um abraço bem gostoso, dizer o quanto você é especial na minha vida, sabe? Eu acho que Deus me colocou na sua vida, por mais que foi um momento difícil, eu senti que eu tinha que te dar cola, eu sinto que eu tenho que te dar muito cola ainda e eu tô aqui pra o que você precisar, você e os meninos, eu tô aqui, tá? Eu gosto demais de você, demais, 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 não só, eu acho que o Brasil inteiro, eu sou uma pessoa do bem, uma mulher honesta, uma mulher brilhante, educada, sabe que tem essa energia, essa bondade do coração, a gente sente de longe esses vinhos de você, e acho que essas coisas atraem, né? Acho que o que me atraiu em você é exatamente o seu coração, linda, linda, o seu coração é lindo, amiga. obrigada, obrigada, obrigada mesmo de coração, obrigada pela tua amizade, pelo teu carinho, pelas suas orações, viu? Eu também amo você muito, você mora aqui, ó, no meu coração, viu? Que Deus te abençoe grandemente mesmo, muito obrigada. Obrigada, obrigada por tudo, amiga. A minha gratidão. Deus continue te abençoando, abençoando os seus filhos, tá? Amém, a você também, a todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe, e eu tenho certeza que um dia a gente vai, ó, poder se abraçar, viu? Deus quiser, amiga, obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho, viu? Obrigada. Um beijo, Dan. Beijo. Valeu, beijinho. Ai, que bom. Obrigada pelos dois presentes que você me deixou, os nossos filhos, e que filhos, filhos maravilhosos. Oi. Obrigado. Você vai participar, né? Migui. Meu carinho pra você. Pai, muito obrigado por tudo que você faz, fez e vai fazer pela nossa família. Saiba que nós te aboramos muito e esse amor nunca vai acabar. que Deus te abençoe grandemente, você é o nosso guerreiro. Obrigado por todo momento, seu pelo lado. Beijo. Apesar da dor dilacerante que me invade, agradeço a Deus por ter me dado você o grande amor da minha vida. E sei que também foi o seu grande amor. Obrigada por ter me feito tão feliz e tão completa. Mas a nossa história não termina por aqui, não. essa foi somente a primeira parte, pois ainda teremos juntos uma eternidade pela frente. Até mais, amor. Até mais. e até mais. Legenda Adriana Zanotto